Abrindo a Edinho, Batené o primeiro combate, o segundo é trechou, penetrando Edinho, saindo o rei, sobrou com Roberto, atenção, Edinho, Brasil! Primeiro gol no Maracanã! Edinho, tá numa euforia danada, porque ele começou a jogada realmente, trabalhou, procurou e acabou marcando o gol de abertura da contagem no Maracanã. 1 a 0 para o Brasil! E faltou pouco, os senhores observaram, para que o Bocci ainda conseguisse desviar essa bola. Tentativa de Rivelino, fica também na jogada Terezo, Rivelino, Terezo, é uma boa bola! Arremate, Roberto, segundo gol para o Brasil! Roberto, na bola tocada por Toninho Terezo em sua penetração, concluindo e marcando 2 a 0 para o Brasil no Maracanã, em diante da França. Roberto, veja aí, o Terezo, o Rivelino, o Terezo outra vez, mesmo pressionado ele cruza, para a entrada de Roberto, na marcação do gol brasileiro, número 2. E aí, deixaram aí o Lacombe, Didier, e a França marca com Didier Zick! O seu primeiro gol, facilitaram as coisas e o Ponteiro arrematou, sem apelação para o goleiro Leão. Zick faz o primeiro gol da França no Maracanã. França empatando a partida, Terezo, o zagueiro foi lá, tocou e marcou 2 a 2 do placar do Maracanã. Terezo, a França empata a partida. Terezo, a França empatou a partida, Terezo, a França empatou a partida, Terezo, a França empatou a partida.